Oi lindonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe 5 passos pra você ficar linda aí na sua casa E com receitas caseiras, gente, tem receitas caseiras de pele, de cabelo, tenho certeza que você vai amar Então antes de começar o vídeo lindona, deixa seu like e também já se inscreve aqui no canal se você acabou de chegar aqui lindona Ative as notificações naquele sininho, vai lá no sininho, coloca todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui deste canal Combinado? E também lá no Instagram eu posto muita coisa sobre cabelo e pele, então me siga lá também que todos os dias tem diquinhas pra vocês, tá bom? Agora bora para o primeiro passo pra você ficar linda aí na sua casa, vem comigo Primeiro passo pra você ficar lindona aí na sua casa é você fazer uma boa limpeza de pele Eu gosto de tirar primeiro bem a maquiagem, né? Mas se você não tiver maquiagem você pode ir direto pra limpeza de pele Eu removo bem a maquiagem com uma água micelar, que é bifásica, tira tudo, né? Com o algodão ali E aí depois eu vou pra limpeza Na limpeza de pele eu gosto muito de usar o Luna 3 da fora, eu uso todos os dias Tem um silicone super macio, faz uma super limpeza na pele A pele fica preparada pra receber tudo que eu vou aplicar depois Então eu gosto muito de usar antes de dormir e também antes da make Vai fazer com que sua make dure muito mais tempo, você vai ver aí a diferença Então é importante também você usar um sabonete específico pro seu tipo de pele nessa limpeza E aí eu vou passando o fóreo em todo o rosto Como ele conecta via bluetooth, eu consigo ativar pelo celular ali Você consegue colocar o tempo certinho pra você limpar toda a pele e ir acompanhando pelo aplicativo E aí depois de fazer aquela espuma na pele, você pode ir para o seu banho Bom, lá no banho é o próximo passo, né? Pra você ficar relaxada E já junto nesse passo a gente vai fazer uma receita incrível Pro seu cabelo ficar hidratado, sedoso e super alinhado Bom, depois de você tomar seu banho, você vai fazer rapidinho ali uma misturinha com o amido de milho Vai ser 50ml de água, você vai colocar em um potinho 2 colheres de amido de milho que tem o poder de hidratar os fios, alinhar, reduzir o frizz Eu amo demais E aí você vai misturando até formar uma mistura bem homogênea, tá? Depois, lindona, você vai aplicar, colocar junto 2 colheres de máscara da sua preferência Uma máscara hidratante, tá? E vai mexer bem Olha só como fica a textura, é incrível, né? Quem nunca usou amido de milho, comenta aqui embaixo E quem já usou, me conta o resultado que você tem Você vai ver que muita gente ama usar amido de milho Aí você vai acrescentar 5 pumpzinhos de óleo vegetal Da sua preferência também E vai mexer bem Bom, essa misturinha com o seu cabelo úmido Você vai pentear o cabelo, né? Desembaraçar bem E vai aplicar ela, mecha por mecha Vai colocar uma touquinha Pra deixar agindo essa hidratação Sempre no tempo da máscara, tá? Isso é super importante Então, se for 10 minutinhos, 15 minutinhos Depende do rótulo da máscara Enquanto a hidratação estava agindo Eu fui para o próximo passo Terceiro passo Que é fazer um detox na minha pele com argila Você já fez detox na pele, lindona? Me conta aqui embaixo que eu quero saber O efeito é incrível Principalmente com argila verde Porque ela tem vários ativos, né? Vitaminas, minerais Tem uma ação antioxidante Também cicatrizante Promove esse detox na pele Então é muito bom pra peles oleosas E pra pele Também com tendência a ter espinhas, tá? Você vai colocar ali Em um potinho Umas duas colheres mais ou menos Da argila verde E vai adicionando água Até formar uma mistura bem homogênea, tá? Misturando bem Você pode adicionar Um pouquinho de óleo de semente de uva O óleo de semente de uva, gente Ele tem ação regeneradora do tecido cutâneo Ajuda na cicatrização de espinhas Estimula o colágeno também É rico em antioxidantes Vitamina E, né? E combate o envelhecimento da pele Então por isso que tá nessa receita, tá? Você vai misturar bem E depois você vai aplicar na pele limpinha Lembra que a gente já fez a limpeza com a fórea? Então por isso que é super importante limpar bem Vai aplicar com pincel em todo o rosto Deixa agir por uns 10 minutinhos Não precisa esperar secar totalmente E aí você pode enxaguar seu rosto E enxaguar seu cabelo também, né? Da receitinha que a gente fez no cabelo E aí a gente vai pra próxima receita, né? Quarto passo pra você ficar linda aí na sua casa Que é uma mistura pra deixar a pele macia Com aquele efeito lifting de pele super hidratada Você vai colocar uma colher de mel, né? Que o mel é super hidratante Tem ação antioxidante Antioxidante combate os radicais livres, tá? Que causa o envelhecimento da pele E aí você vai adicionar um pambizinho do óleo De semente de uva também Lembra que eu falei que ele é rico em vitamina E Ajuda na cicatrização da pele Enfim, estimula o colágeno, tudo isso E também uma tampinha de glicerina líquida bidestilada Que ela vai ajudar na hidratação da pele Depois você vai adicionar também uma tampinha de água Pra ficar bem homogênea essa mistura Vai misturar bem E vai aplicar no seu rosto inteiro Com o pincel também Gente, essa mistura deixa a pele incrível A hora que você tira você já vê o resultado na hora A pele ficar macia, ficar com aquele efeito lifting, sabe? Com aquele visto natural que eu amo demais E aí você vai deixar agindo uns 10 minutinhos essa receita E vai enxaguar bem o seu cabelo Depois você pode secar seu cabelo Finalizar como você desejar Próximo passo é você fazer uma massagem Que vai relaxar, vai te relaxar Você pode fazer usando o seu fóreo Luna 3 também Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo pra você Se você quiser adquirir seu fóreo Vale muito a pena, gente É um investimento na sua pele E eu amo demais, né? Eu uso todos os dias Então pra mim, assim, é essencial pro cuidado da minha pele Então você vai pegar o fóreo Vai colocar no lado da massagem Vai colocar o sérum Vai aplicar sérum na pele E vai ativar o modo de massagem Tem 4 opções ali no aplicativo Você escolhe o tipo de massagem que você quer E aí você vai seguindo o aplicativo também Igual na limpeza E vai fazendo essa massagem em todo o rosto Gente, é uma delícia E você vai fazer com que o sérum penetre melhor na pele Então é ótimo pra você fazer antes de dormir Então essas foram as dicas Esse foi o vídeo de hoje, lindona Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de comentar aqui embaixo De clicar em gostei E de indicar esse vídeo pra uma amiga, tá bom? Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau